Música Voltamos com o programa Bom Saber, edição especial entrevista ao vivo com os candidatos a prefeito de Araçuaí. Estamos aqui agora em nosso estúdio com o doutor Armando, da coligação Araçuaí em boas mãos, o povo sabe, o povo quer. Boa noite doutor Armando, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. A partir de agora o senhor tem oito minutos para as considerações iniciais, por favor. Boa noite aos telespectadores, boa noite equipe aqui da TV. Eu quero agradecer vocês, eu acho que a inovação nessa campanha foi a questão da TV, foi a questão da entrevista. Quero agradecer também toda a minha equipe de trabalho nessa campanha, nós estamos encerrando hoje a parte de televisão. E eu quero agradecer o empenho de todos vocês, quero agradecer aqui o empenho do povo que está na rua lutando e disputando. E eu tenho certeza que esse povo vai até dia 2, na grande vitória nossa, eles vão nos levar até lá, a vitória, no dia 2 de outubro. E hoje nós vamos falar de dois assuntos que eu acho que para mim, para a doutora Rita, é o mais importante, que é cuidar das pessoas. Então assistência social foi o que nós fizemos 4 anos. Nós cuidamos das pessoas, nós levamos carinho, nós levamos atendimento. Nós sabemos que a assistência no município de Araçói, além da assistência social como um todo, ela comporta a parte de cultura e a parte de esporte. É uma secretaria grande e tem com 3 subdivisões. E nesses 4 anos, nós realizamos muito, principalmente a questão do patrimônio público. Reformamos, por exemplo, a Praça do Coreto, reformamos o Castelinho, onde a sede da nossa secretaria hoje de assistência social é o Castelinho. Estamos reformando a estação do Engenheiro Chinô, que era um grande sonho da população do Engenheiro Chinô, e nós estamos reformando. Estamos reformando a Prefeitura Municipal de Araçói, que é um grande sonho, que nós temos que reformar, porque ela que é a nossa referência como Prefeitura, como local, a sede nossa mesmo, estamos reformando. No esporte, nós estamos fazendo a reforma do Campo Murado. O Campo Murado está sendo reformado o estádio, está sendo construído arquibancada nova, um bar novo, espaçoso, para atender as pessoas. No esporte, nós realizamos vários campeonatos, no Jardirão, campeonato no futebol de campo. Realizamos o Geng, o Gengbage, que é um dos estudantes, os esportes nas escolas, as competições escolares. Nós, nesses anos, realizamos, todos os anos procuramos realizar. E temos também a questão da cultura. A cultura é uma das coisas mais importantes. A cultura de Araçói é pungente. Então, nós temos que dar o apoio aos grupos teatrais, nós temos que dar apoio aos corais. E eu acho que é uma grande saída econômica para Araçói, que é a nossa cultura. E temos que investir nisso. Realizamos o festival aqui, que era um sonho nosso. No meu mandato, eu queria realizar. Nós realizamos o festival. Nós realizamos vários teatros, música, shows. Então, isso é uma tendência do nosso de Araçói. É uma tendência nossa falar do desenvolvimento cultural que leva a geração de renda. Traz renda para o nosso município. E outra, fundamental, importante na assistência, gente, é o que fez, realizou os dois CRAS e o CRES de Araçói nesses quatro anos. O atendimento das assistentes sociais, o atendimento das psicólogas, foi de fundamental importância para diminuir os conflitos familiares. Isso pode ser notado e comprovado pela quantidade de crianças internadas na ação social. Pegamos uma ação social que tinha anos atrás 70, 60, 80 meninos internados. E passamos hoje, a ação social tem em torno de 10 crianças internadas. Por que diminuir tanto? Exatamente pelo trabalho da nossa assistência, pelo trabalho das assistentes sociais, pelo trabalho das psicólogas, esse contato com a família. É importante a assistência dar o apoio, é importante a assistência social estar junto com as famílias para diminuir os conflitos e para apoiar tanto o pai, a mãe, na criação de seus filhos. Então, a assistência social nossa foi, assim, foi pungente. Eu acho que foi um grande avanço nosso, né? Queremos agradecer todos os funcionários da nossa assistência social. Por quê? Melhoramos e melhoramos muito em quatro anos. E assistência social é o que há de melhor, é cuidar da pessoa, cuidar dela como um todo. E nisso nós fizemos, bem, graças a Deus, por quatro anos. Outra coisa que nós temos que procurar fazer aqui em Araçói é o desenvolvimento econômico. Nós temos um valo de Chequicão e tem muito sol, tem água nos rios maiores e tem uma terra muito boa. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para melhorar e desenvolver aqui em Araçói, né? Trazer renda, trazer para as famílias um... Como se manter é exatamente a fruticultura irrigada. Podemos avançar muito a fruticultura irrigada. Já tem várias fazendas aqui de plantação de banana, plantação de maracujá, que está tendo retorno. Temos fazendas aqui no nosso município com 80 pessoas trabalhando, com 20, com 30. Isso está fixando o homem no campo e está contribuindo para aquelas pessoas que tenham qualidade de vida melhor. Outra coisa que está tendo um avanço, que está melhorando muito a cidade, que traz renda para o produtor, né? É a questão da irrigação das pastagens, né? É o pastoreio ratificado. Quer dizer, são vários pastos que são irrigados para a produção de leite intensivo. É a produção de leite intensivamente. E isso está trazendo renda, isso está fixando o homem do campo. Outra coisa que nós podemos melhorar muito a nossa cidade é procurar junto ao governo federal, procurar junto ao governo do estado, programas de casa própria. Só tem que agora nós sempre procurar casa própria para famílias de um ou dois salários, famílias que têm uma renda menor. Com a criação desses programas, com a construção de casa, nós vamos, toda a produção, nós vamos girar riqueza no pedreiro, no carpinteiro, né? Nas lojas de material construção, é uma forma de incentivar também, aqui no nosso município, né? A circulação, que as famílias tenham renda, que as famílias possam viver com tranquilidade. Então é muito importante, gente, né? Na nossa cidade, estarmos juntos. As pessoas de bem da nossa cidade, vamos dar as mãos. Vamos procurar estar unidas, um bem, um direito, com honestidade, com dignidade. Isso que nós mais queremos. Nós queremos, né, pessoas sendo bem assistidas, pessoas tendo oportunidade na vida para crescer, para desenvolver, para criar seu filho. Não tem coisa mais bonita que um pai poder chegar ao final do mês, pagar suas contas, ver seu filho bem alimentado, ver seu filho em escola boa. Isso que a gente mais quer. Isso é que eu quero, isso é que a doutora Rita quer. Isso é que todos nós queremos. Queremos uma sociedade mais igualitária. Queremos uma sociedade que respeita os mais velhos, que respeita as crianças. E nós podemos fazer isso. Nós estamos fazendo há quatro anos, cuidando de vocês, dando carinho para vocês. E isso nós queremos. Eu e a doutora Rita queremos transmitir para toda a população o amor, o respeito, né? O carinho, né, que nós temos aqui pela cidade, o amor que eu tenho por Araçuaí, a vontade de viver aqui, viver em uma sociedade mais igual, viver em uma sociedade melhor. E eu plomo todos vocês para o dia 2, preciso do seu voto, preciso do voto de todos vocês para continuar levando Araçuaí em frente, para levar sempre a cidade, para todos nós por aqui, uma cidade melhor, uma cidade mais igual, onde todos nós somos respeitados. Ok, muito obrigada, doutor Armando. Voltamos em instantes com o bloco de perguntas. Programa Bom Saber, edição especial, entrevista ao vivo com os candidatos a prefeito de Araçuaí. Chegamos ao sexto e último bloco, o bloco das perguntas para o doutor Armando. Vamos começar, doutor Armando? Vamos, sim. Primeira pergunta, por favor. Vamos ver a pergunta enviada pela Luciana Alves do bairro São Francisco. Senhor candidato, qual o projeto que teremos voltado para o lazer das nossas crianças, pois não usufruímos na nossa cidade? Luciana Alves, eu até agradeço a sua pergunta. No bairro São Francisco, o que está em mente, criar, além, primeira coisa, vamos criar, né, construir no bairro São Francisco, primeiro uma escola. Eu acho que é de fundamental importância, criar dentro do bairro uma escola para as crianças menores, para elas não deslocarem do bairro São Francisco para outro bairro, uma distância grande. E vamos construir praças com playground para que as crianças possam usufruir, para que as crianças possam brincar, né. Essa escola é uma escola moderna, uma escola que vai ser construída com toda infraestrutura, com ginásio, para que essas crianças possam desenvolver o esporte na escola, né, crescer já aprendendo no esporte, né, um vôlei, né, o futebol, handball, ter uma educação, uma cultura do esporte na própria escola, né. É uma escola que vai ser municipal e que vai ser criada dentro do bairro São Francisco, para atender exatamente a população do bairro São Francisco, que se transformou num bairro, numa grande cidade. E a intenção nossa é criar em todo Araçuaí, né, a partir que vocês podem ver, nós estamos reformando o Campo Murado, construindo arquibancada, construindo lá, né, um bar melhor, para dar uma área de lazer, reformamos o ginásio polo esportivo de Araçuaí, construímos quadros na Brincando 2, no Olinto Ramalho, no Corda Velha, para que as nossas crianças possam fazer o esporte, tanto as crianças da cidade, como as crianças da zona rural, possam fazer atividade física. Ok, segunda pergunta, por favor. Pergunta enviada pelo Matheus Pereira, do bairro Alto Mercado. Senhor candidato, infelizmente estamos tendo vários índices de violência contra a mulher em Araçuaí. Qual plano de governo pode ser realizado para atender essas vítimas, principalmente as mulheres da zona rural, que não têm um atendimento específico na comunidade? Olha, o que nós temos atendimento, o que faz essa atendimento é através do CRAS e do CRES, né, onde que tem um assistente social, onde que tem uma psicóloga para dar apoio. Toda mulher da zona rural que tiver necessidade, nós damos apoio, nós atendemos no local adequado, que é no CRAS e no CRES, né, onde se tem um assistente social, onde se tem um psicólogo, né, se tiver necessidade no CRES tem um advogado, exatamente para isso. Esses órgãos são para dar apoio às mulheres, né, tanto da zona rural, como as mulheres da cidade. E o que nós temos que fazer para melhorar é dar o apoio, é fazer cursos, é fazer programas para que as mulheres saibam do seu direito, para aquelas mulheres, né, não fiquem sumiças apanhando. Mulher, gente, não é para se bater. Mulher é para se dar carinho. Mulher é para se cuidar. A mulher que é a mãe dos nossos filhos tem que ter a liberdade, né, de ser livre. A mulher, a gente tem que cuidar dela para que ela possa cuidar dos nossos filhos, para que possa educar com qualidade as crianças. E nós aqui em Araçuaí, para melhor atendimento, estamos construindo o CRAS lá na Avenida Nuno Melo, né, lá na Baixada, exatamente uma área de conflito, exatamente para isso. O CRAS está sendo construído na Baixada para dar atendimento a toda aquela população que necessita e uma área de conflito. Vai melhorar e melhorar muito o atendimento das mulheres da Baixada e de toda Araçuaí. Ok. Terceira pergunta, doutor Armando. É uma pergunta enviada pelo Daniel Gonçalves, do bairro São Francisco. Daniel, as obras do estádio, do estádio lá, né, do campo morado, elas tiveram atraso, exatamente no caso, um erro do projeto. Nós fizemos o projeto, né, foi feito o projeto, fizemos a licitação e quando o empreiteiro que lá está, começou a executar as obras, notou-se que tinha um erro do projeto, a estrutura da arquibancada. Então, o que é que foi feito? Teve que recalcular todo o projeto, né, teve que recalcular todo o projeto, teve que fazer um aditivo, por isso demorou um pouco mais. Por quê? Para o estádio ser construído, ele tem que ser construído com toda segurança e não poderíamos realizar uma obra insegura. Por isso demorou um pouco mais para que essa obra saia de qualidade e com a estrutura boa que não vai acarretar. No futuro, problemas, tanto de construção como problemas para as pessoas que lá têm que ter segurança. A pessoa que for ao estádio hoje, né, a partir da conclusão, vai ter total segurança de frequentar arquibancada, de frequentar estrutura, porque vão ser estruturas seguras, fiscalizadas e dentro das normas. E o campo, podem ter certeza, na hora que ficar pronto, o ano que vem, nós vamos realizar o campeonato. Vai ser um campo de qualidade, arquibancada para muitas pessoas, com banheiro, pacadeirante. Vai ser um excepcional campo, vocês podem ter certeza disso. Ok, quarta pergunta. Quarta pergunta foi enviada pela Luciana Alves, do bairro São Francisco. Senhor candidato, qual o projeto que teremos para os jovens da zona rural em relação ao esporte? Luciana, nós já estamos fazendo esse projeto. A primeira coisa que nós realizamos foi a construção de quadras, né, e quadras boas, né, com cobertura para esses jovens. Estamos construindo a cobertura da quadra no Olímpio Ramalho, para que os jovens lá da região possam desenvolver o esporte numa quadra moderna, coberta, que dê mais conforto. Nós construímos a quadra lá do Corro da Velha, construímos uma quadra de qualidade para eles, para que possam desenvolver o esporte. Estamos construindo agora, lá nas Cruzinhas, né, a Escola Irmã Maria Gema, uma quadra coberta, com vestiário, toda estruturada, para que as pessoas lá da Cruzinha polarizar. Nós estamos construindo quadras e dando suporte às escolas das zonas rurais, para que elas possam, no meio rural, praticar o esporte e ser orientado, né. Então, nessas escolas, além da estrutura da quadra, tem o professor de educação física, que é fundamental. O professor de educação física é fundamental para ensinar os jovens da zona rural como praticar o esporte, como fazer o esporte de maneira adequada e para que desenvolva, né, que tem uma disparidade, né. Quando se confrontavam a escola da zona rural com a escola da sede, aqui da cidade, sempre a da cidade levava vantagem. Exatamente isso nós não queremos. Nós não queremos que os alunos, os esportistas da zona rural, sejam humilhados. Por isso, nós estamos construindo quadras para eles na zona rural, colocando o professor de educação física, para que eles aprendam e aprendam de qualidade e possam competir de igualdade com as escolas aqui da cidade. Obrigada, doutor Armando. Quinta pergunta. Vamos ver. Mariana Luiz Esteves, do bairro Canoeiro. Senhor candidato, tendo a nossa cidade como polo do Médio Jequitinhonha, acredito que está passando da hora de termos média ou até mesmo grandes empresas em Araçuaí, pois infelizmente os filhos dessa cidade precisam sair para conseguir trabalho em outros lugares, devido à falta de emprego que persiste em Araçuaí. Olha, Mariana, o que eu posso falar com você é o seguinte. Para uma grande empresa vir, tem que ter uma estrutura. O mais importante não é a grande empresa, o mais importante é o emprego. Nós temos que dar emprego para as pessoas. E a vocação nossa, a vocação de Araçuaí, está mais na agricultura familiar, está na fruticultura, está igual eu falei aqui, na cultura. A cultura é um grande atrativo. Na cultura nós pudemos desenvolver, pudemos usar a cultura, a nossa cerâmica, para quê? Para trazer renda para as pessoas, o cantor, o ceramista, todas são pessoas que podem ganhar dinheiro nisso. Então o que nós temos que fazer com Araçuaí, e já estamos fazendo, é aproximar, apoiar as nossas aptidões. Araçuaí tem aptidão para a cultura, Araçuaí tem aptidão para a fruticultura irrigada, Araçuaí tem aptidão para fazer essa agricultura, para fazer igual o leite, o leite irrigado. Você faz o passeio, é irrigar, irrigar as pastagens para que você possa produzir leite em pequenas áreas, em quantidade, que dá um retorno, gera emprego. Então não vão ser grandes indústrias que vão vir para cá não. Mas de cada emprego que a gente puder produzir para as pessoas aqui. Então nós temos que trazer para a gente um desenvolvimento, onde todas as pessoas aqui possam ter seu salário e renda, e trazer para cá um desenvolvimento limpo. Num desenvolvimento onde não traga poluição, um desenvolvimento onde não traga destruição das matas, um desenvolvimento onde não traga destruição dos nossos rios. Isso nós estamos trabalhando desde o primeiro dia, trazer para a população de Araçuaí, educação que vai melhorar o ganho das pessoas e trazer também para Araçuaí. Fonte de renda limpa, fonte de renda para as pessoas e que não atrapalhe o meio ambiente. Sexta e última pergunta, por favor. Pergunta enviada pelo Alain Ribeiro, da Vila Magnólia. Por que o município não deixa os donos das casas antigas derrubar e construir novos prédios? Alain, eu até agradeço para responder, Alain. Essas casas hoje, essas casas antigas, são protegidas pela promotoria do patrimônio histórico. Foi um processo antigo, atrás, onde hoje elas são protegidas pela promotoria. Se nós deixarmos com que as pessoas destruam essas casas, nós, a Prefeitura de Araçuaí, vamos ser multadas. Então, por isso nós fazemos. Hoje, todo o casaril antigo de Araçuaí é protegido pelo patrimônio histórico, público. Tem promotoria que protege isso. E nós, o que nós fazemos, é só cumprir a lei. Os promotores nos obrigam a evitar que as pessoas derrubem as casas. E aqui em Araçuaí, nós sabemos disso. Temos que procurar proteger exatamente porque é uma cobrança do patrimônio público, que é uma cobrança da promotoria. Nós não podemos passar acima da lei. A lei fala que nós temos de proteger as casas antigas, nós temos que cuidar das casas antigas, nós estamos cumprindo a lei. É o que nós fazemos. E quero aqui aproveitar a última pergunta, agradecer a todos vocês. Peço a todo mundo o voto, o apoio, para que dia 2 de outubro nós mantemos aqui em Araçuaí uma administração que seja voltada para as pessoas, para vocês que estão aí, o carinho com vocês, o cuidado com vocês, a saúde, a educação. Preciso de todos vocês, dia 2, que votem no 13, para que nós continuamos cuidar das pessoas, dar carinho. Isso é o que eu e a doutora Rita queremos. Queremos dar oportunidade, cuidar de todo mundo da nossa cidade, viu? E vamos cuidar com o apoio de vocês, com o carinho de vocês, e estamos juntos nessa luta. É luta do bem, luta para as pessoas que realmente merecem, e luta por mais necessitados. Muito obrigada, doutor Armando, pela participação mais uma vez em nosso programa. Boa sorte. E chegamos ao fim da nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Araçuaí. Gostaríamos novamente de agradecer aos três candidatos pela participação em nosso programa. E também de agradecer você, telespectador, cidadão, eleitor. Que no dia 2 de outubro, você possa utilizar bem um dos mais importantes instrumentos da democracia, que é o seu voto. Boa noite. Não se esqueça, no domingo, vote com consciência. Exerça, de fato, a sua cidadania. Boa noite. Boa noite.